Eu sei, eu sei que você tá cansado de acordar cedo, mal acordou aqui, ó, com o zóio com remelo aqui, acorda, pega o celular, aí já vê, aquele povo insuportável bem de fitness. Já correu 10k pela manhã, já tava na academia, hashtag tá pago, já fez ovo de manhã, já postou. Cara, são 8 horas da manhã, você nem acordou ainda, como que esse povo tá animado? Como esse povo tem ânimo desse jeito pra dieta, pra treino, pra fazer tudo? Como ser animado como essas pessoas são? Hoje eu vou te falar como que você consegue ser animado como essas pessoas fitness são, ficar animado e vencer esse desânimo na dieta de vez. Fica comigo que a gente vai falar sobre isso então. Bom, vamos lá. Pra gente começar esse assunto, a gente precisa entender um pouquinho o que é ânimo. Ânimo nada mais é que um estado emocional energizado. Ele vem normalmente quando você já faz um filme mental, já pensa em alguma coisa positiva, tá? Então, por exemplo, se você já pensa que você vai numa festa, e aí nessa festa vai tá lá um boy que você tá paquerando, o que você faz? Super se anima, já pensa na roupa que você vai colocar, já se imagina chegando na festa com o vento no cabelo, as inimigas caindo, maravilhoso, muito animada. Agora, se você vai pensar nisso negativamente, aí é onde começa o desânimo, que é o contrário do ânimo. Então, pensando nesse mesmo exemplo, se você vai nessa festa e você sabe que o cara vai tá lá com outra gata, você não tá afim de ir. Você não quer nem mais ir nessa festa, entendeu? Já querendo desânimo, que você já vê na festa, com o drink sozinho aqui, ó. Aqui, ó. Aquele pegando ela lá, ó. Chata pra caramba. E acontece o seguinte, muitas pessoas ficam esperando pra fazer dieta, pra fazer qualquer coisa, uma animação muito grande. Mas nem sempre isso acontece. Na nossa vida, na verdade, muitas vezes a gente tem que fazer algumas coisas sem estar muito animados. E, obviamente, que isso depois começa a melhorar. Quer ver um exemplo? Por que a gente trabalha? Porque a gente precisa de um salário no final do mês. É todos os dias que você tá super animado pra ir trabalhar? Não, vez ou outra você tá, mas você vai porque você tem que ir, porque você quer o salário no final do mês, beleza? Por que que você vai na faculdade? Pra ter um diploma e ser alguém na vida. Todos os dias, durante 4, 5 anos, você tá animadíssima pra ir pra faculdade? Não, algumas vezes até tá, mas a grande maioria você vai porque tem que ir. Por que que você acha, ou você espera, que com academia, com dieta, vai ser igual? A gente não adianta a gente esperar um ânimo muito grande, todos os dias acordar e comer ovos pela manhã, de acordar e correr no parque, ser fitness. Vez ou outra você vai estar animada, mas a grande maioria não. E tá tudo bem, é assim com todo mundo. Entenda que na internet, todo mundo é muito feliz, tá? Todo mundo é muito animado, mas na vida real, todo mundo é igual você. Todo mundo tem o mesmo desânimo que você tem. Então não fica se sentindo um ET não, você é normal como todo mundo. Só que você não fala isso na internet, onde as pessoas ficam pagando de felisona, de super animada. Agora é o seguinte, então como que a gente pode fazer pra gente vencer esse desânimo? Primeira coisa, o que que essa mensagem desse desânimo tá querendo dizer pra você? Normalmente essa mensagem diz assim, ah, você não vai conseguir. Normalmente essa mensagem é sobre alguma verdade que você colocou sobre você mesma, tá? Do tipo, ah não, mas eu tô muito cansada pra ir pra academia, eu não consigo. Ah não, mas o meu trabalho é muito estressante, não vou conseguir ficar sem comer doce. Sabe assim, você começa a colocar pensamentos negativos, verdades negativas que você colocou em cima de você, que não quer dizer que são de verdades absolutas. Então a primeira coisa é identificar. O que que esse desânimo tá querendo dizer pra mim? Normalmente o desânimo quer que você faça o quê? Que você pare e continue na zona de conforto. Zona de conforto, que ó, ai, zona de conforto maravilhoso. Zona de conforto é uma delícia. Ela abraça a gente, lá tem chocolate, lá tem carinho, lá tem hambúrguer gostoso, lá tem Netflix, é maravilhoso. Ele quer que você continue nessa zona de conforto, que é muito mais fácil. Então você vai identificar três coisas. E as três coisas são... Som, som, oi, som, alô, oi, um, dois. Tá louca, é? Tá doida, é? Era só um teste aqui do microfone, tá tudo bem? Tudo bom? Ai caralho, a gente fica com a calça de zânimo e analisar o curso de... Tá, beleza. Não entendi o que você falou. Então as três coisas são. Primeiro, como eu falei pra você, descubra a mensagem atrás desse desânimo, tá? O que ele vai fazer você realizar. Segundo, o que vai acontecer realmente se você obedecer a voz do seu desânimo, tá? Ai, não vai na academia não. Ai, você tá cansado. Se você obedece, você vai ficar melhor? Você vai ficar mais feliz com você, com o teu sucesso, com o teu corpo, com o teu emagrecimento? Não, muito provavelmente você vai ficar muito mais frustrada. E terceiro, desobedeça essa voz, que é como eu falei pra você. Você entenda que nem sempre você vai estar super animada pra fazer alguma coisa na vida, no geral. E a academia, que um dia tem a mesma coisa. Alguns dias você vai estar super animada. Mas muitos outros dias, não. Vá mesmo assim. Da mesma forma que você vai pro trabalho, mesmo assim. Da mesma forma que você vai pra faculdade, mesmo assim. Da mesma forma que você tem que ir pra casa da sua sogra, mesmo assim. Entendeu? Então, assim, gente. Acontece. É normal você estar desanimado. Você muda esse pensamento. O desânimo veio. Se pergunte o que vai acontecer se você obedecer. O que você pode fazer pra mudar isso. Então, se eu for, pensa no que positivo você vai ter se você for na academia. Não. Se eu for, não realmente eu vou emagrecer. Se eu for, realmente eu vou ficar feliz comigo que eu venci esse desânimo. Não, eu realmente vou ficar mais magra. Comece a trazer na sua mente coisas positivas que vão acontecer se você realizar. Porque as negativas, elas vão vir e é inevitável. O pensamento é uma coisa inevitável. Mas se você entende que ele vai vir e que você consegue mudar esse seu estado de ânimo ou desânimo, é maravilhoso. Fechou? Então, entendam. Você está desanimada porque você é normal. Como eu também fico. Mude a forma com que você encara isso. Mude a forma com que você pensa. E isso traz pensamentos positivos pra você e vai. Bota o tênis e vai. Faz o teu prastinho de salada e vai. Segue em frente. Beleza? Gente, então é isso. Se você gostou da dica, comenta pra mim. Dá um curtir no vídeo. Clica no sininho pra você saber que tem mais vídeo semana que vem. E assim eu te aviso. Até semana que vem. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.